E aí, galerinha do canal Drogadu, mais um vídeo para vocês, pessoal. Agora eu vou mostrar essa joia rara, literalmente, aqui, pessoal, que é o aplicativo Diamond, que é um aplicativo que eu não sei falar a verdade para vocês, qual o objetivo do jogo aqui, desse aplicativo, mas eu sei que é o mais caro da Play Store, R$1.499,99, e ele está totalmente de graça, meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Quem é o infeliz maldito que vai comprar uma porra dessa aqui de R$1.500,00, mano? E eu sei que, pelo menos, eu acho que o aplicativo desse deve ser só o ícone, a foto aí do diamante, e nada mais. Apenas um diamante barato, aqui na descrição do aplicativo, 2.69 megabytes. Eu vou baixar para conferir com vocês aí, do que se trata esse aplicativo aqui, que é o mais caro da Play Store. Como vocês podem ter visto, vai ficar grátis 3 dias aí. Então, vamos lá conferir. Abrir. Diamond, o nome do aplicativo, mais Stop This Application, About This Application. Meu Deus do céu, cara. Além de ser R$1.300,00, não lembro, realmente não lembro qual o preço desse aplicativo. Ixi, meu, e eu cliquei ainda na propaganda para ajudar mais ainda os caras aí, os desenvolvedores dessa bosta do caramba, que é esse aplicativo aqui, apenas um... É o que eu falei que ia ser só uma foto aqui, mano, do diamante. Não, isso daqui é um absurdo, mano. Realmente, um absurdo. Eu vou, olha, eu ia dar uma nota zero para esse aplicativo, mas... Não é digno nem de nota, porque tá de brincadeira, que é uma porcaria dessa. E alguém comprar. Tem que ter muita grana mesmo, tem que ser riquinho aí para fazer uma diversão e comprar uma bosta dessa aí. Bom, pessoal, isso aí. O vídeo era apenas para isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Valeu. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.